e aí rapaz vem pescar agora tá pegando piqui descascando para vai a janta pois é piqui aqui a valência fazer o que né quase 11 horas da noite conseguiu pegar nada ainda agora tem gente fazer arroz com piqui rapaz do céu vamos te falar o povo falou lá tem peixe vai lá que você pega peixe bateu até agora aí Valdez não pegou nada agora mas conseguimos pegar o piqui né piqui é mais fácil pegar conseguimos pegar piqui tá cheiroso ó isso no arroz então com a farinha menina do tamanho dos caroços grande né rapaz caroço bonito aí a pescaria aqui ó ao invés de comer peixe frito vai ser piqui com arroz aqui no Goiás é assim pescador não passa mal não você não pegar o peixe mas o piqui é garantido e carnudo né rapaz esse piqui aqui promete ó agora fazer o que né é piqui é piqui é piqui com arroz e carne assada né é ainda bem que lembrou de comprar carne né vai que o peixe falhava igual não conseguiu pegar nada até 11 horas da noite e esse é do branco é do é do branco é do branco é do branco é saboroso gostei mais tarde eu tiver cozido eu vou apreciar os dois e dele para ver se é bom mesmo nossa mas é bom